Aê, aê, sai, vai, 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 vai Trava a buceta na pia, trava a buceta na pia, trava a buceta na pia, trava a buceta na pia Sei que hoje vai rolar, putaria, putaria, putaria E ela trave e quica, trava e quica, e ela trave e quica, você manda pica Ela trave e quica, trava e quica, trava e quica, você manda pica Desce e quica, trava e quica, da torre o 3L, conjunto da putaria Desce e quica, sobe e quica, da sátima conexão Desce e quica, sobe e quica, da torre o 3L, conjunto da putaria Faz coratinho bem gostoso e te facar em cima do pau Catacatacataca, eu tô passando mal Faz coratinho bem gostoso e te facar em cima do pau Cantacatacatacataca, eu tô passando mal Faz coratinho bem gostoso e te facar em cima do pau Cantacatacantacatacatac, eu tô passando mal Putaria, 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 putaria E ela trave e quica, trave e quica E ela trave e quica, por cima da pica Ela trave e quica, trave e quica, trave e quica Por cima da pica Elas quer o site Marconex Marcon, 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 Marconex Que só, que só lança as puras Que só lança as puras Que só lança as puras Isso aí é mais uma exclusividade de Jay Sat, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho, meu mano, Jay Sat, hein? Caralho!